Galera, boa tarde. Você já ouviu aí vários comentários a respeito do Dedezeiro, a respeito do Mastruz, a respeito da época da reprodução. Então não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal. Habilite o sino para que você possa ajudar esse canal a crescer, meu irmão. Meu muito obrigado. Um beijo no coração. Fica com Deus. Mas nós vamos continuar com o nosso procedimento. O Função, porque nós trabalhamos com várias... Eu sou uma das pessoas, sou pioneiro nessa espécie, no YouTube. Como um prestador de serviços do YouTube, gosto de trabalhar os meus pássaros, sem produtos públicos. Utilizo tudo benefícios da natureza. Produtos da natureza. Como eu já me referi sobre o Dendezeiro, falei sobre o Dendezeiro para peixe, para pássaro, para árvores, qualquer tipo de animal. Como defesa dos seus pássaros. Corrigir qualquer tipo de infamação ou infecção. Porque é um fruto poderoso. Eu já falei a respeito do Mastruz. Tenho vários vídeos que eu comento a respeito de Mastruz. E aqui eu tenho uma poção de semente de Mastruz. Olha o tamanho da quantidade que eu tenho aqui. semente fértil, seca no sol, boas, todas na hora de eclodir. É só pegar e plantar e esperar nascer. Eu não fico em falta nunca porque eu amo os meus pássaros. E se eu amo da maneira que eu gosto de amar, eu invito o produto químico para não sobrecarregar o pássaro. Porque tudo o que eles precisam, eles se extraem da natureza em cima desses produtos aqui. Daqui eles traem o benefício dos quais ele corrige qualquer tipo de inflamação, infecção ou algum problema que ele venha a ter. Possa ser um problema respiratório, pode ser um problema cardíaco, pode ser um pássaro que está sujeito a ser infectado. Por qualquer tipo de doença que venha a acontecer com o ser humano. Ele também está suscetível a isso. Então, quando acontecem esses tipos de problemas, tem outras formas de se expressar em isso só com os biólogos. É que são especializados nessas áreas para saber expressar e falar para você. Porque eu não sou biólogo, mas estudo muito e analiso muito, assisto muitos vídeos, discuto com outras pessoas, com quem tem conhecimento, com quem eu aprendi alguma coisa. E com a experiência do dia a dia, você vai desenvolvendo técnicas, porque o teu maior professor está aqui, teus pássaros, teus apres, ele te orienta como você se conduzir, para onde você se conduzir, o que você fazer. Então, tem a fórmula mais prática de você trabalhar e executar as autos de defesa de benefícios dos seus pássaros, na melhor opção, através da natureza. Cara, esqueci o ventilador ligado e esse som, ele cata alto. Então, ocorre o seguinte, acabou o barulho, vai continuar o vídeo nesse estágio mesmo, desse jeito. Isso vai beneficiar suas aves com a orientação que eu estou te passando e você souber aplicar a técnica correta, das maneiras de manuseio. Com a melhor facilidade que você tem, aproveitar as propriedades que vai produzir benefício do mastruz ou do vende, ou de outra espécie. O que que acontece? Você tem uma fruticultura como o landi, landizeiro. Você não sabe o que é o landi, você não conhece e tal. É uma das árvores naturais, acostumam a sair bem, nascer bem em partes, embrejadas. Como pântanos, áreas que são alagadas, com tabu, esses que antes, né? E o que que acontece? Aí lá nasce uma árvore verde, folha bonita, copa alta. Ele sobe muito, vai para 30, 35 metros de altura. E lá em cima ele se desgalha, se desponta e lança umas frutas vermelhas, uma flor vermelha que chama a atenção. E o tronco dele solta um leite amarelo nessa cor. Tem o landi branco e o landi vermelho, porque ele solta o amarelo. Se você cortar, ele vai soltar leite branco no tronco. Daí a pouco o leite começa a ficar na cor amarela e ele sai, a leite amarelo, sai o leite da fruta. Você quebra a fruta, abre para tirar a fruta ou tirar o fruto mesmo. Vai sair um visgo amarelo, entendeu? E os pássaros comem em larga e escava. E o que é que acontece? Essa seiva acumula nas laterais do bico do pássaro. Por esse hábito é que o pássaro faz o bico no poleiro ou nas talas da gaiola. Ou nos troncos das aves na natureza. Melhor nos troncos das aves, porque ela tem aquela casca rígida e dura e macia em muitos casos. Quando ele passa o bico, o bico além de limpar a seiva das frutas que ele consumiu, ele aproveita com isso e já está amolando. Porque ele amola na hora que ele está triturando a comida. Comida seja essa, uma fruta, que seja um canoço com um grão de arroz, um grão de sorbo, um grão de soja. Soja não tanto, não é afeto desses pássaros na alimentação especializada para eles. Mas aqui sim, é a natureza que indica isso. Todas as aves do universo consomem esse tipo de coco. Todas elas consomem. Inclusive algumas marinhas, algumas aves marinhas que consomem peixe, mas comem alguns frutos disso aqui. E isso vai ser realmente um grande benefício a seus pássaros. Trabalhe em cima disso, gente. Procure buscar coisas naturais e não produtos químicos. Porque, ah rapaz, está precisando de uma vitamina, vou superpotencializar o meu pássaro. Às vezes você faz isso e acha que o pássaro está bem. E o pássaro começa a ganhar massa muscular. Começa a ficar igual eu, que sou um diabetão, entendeu? Ele enche de carne e vai para a comida minha, carne em abundância. E aí eu ganho o peso desse jeito. Não tem como controlar a diabetes para voltar para o peso descer e emagrecer. O teu pássaro pode estar sofrendo desse mal. Por que está sofrendo esse mal? Porque você está vitaminando ele em excesso. Às vezes você acha, não, eu vou dar uma supervitamina e tal, não sei o que. Eu vou dar CC320, deixa eu ver, tem outra aqui, meu Deus. CC, SC. Então, tudo isso são profeídas exageradas. Porque quem é veterinário e tem uma casa de ração, ele quer vender o produto dele. Ele vai te orientar, você é criador, ele vai te orientar, olha, você usa essa. Eu tenho essa ração, é nova, mas ela está fazendo um sucesso terrível, todo mundo está consumindo. E ela é muito boa. E tem falado que são boas qualidades que ela vem influenciar no seu pássaro. Ela limpa as penas, ela engrossa, ela faz isso, deu passo, ganha estrutura, fica com a massa muscular potencializada, canta bem, não sei o que. Então, tudo isso envolve. Todas as rações são desenvolvidas nesse tipo de forma. Para analisar toda a anatomia da ave. Então, a ave precisa de vários tipos de proteínas, vários tipos de vitaminas. E a principal das vitaminas das aves é o sol físico, viu? É só o sol. Ele encontrando a alimentação no solo, na natureza das folhas, das frutas e do canto, a outra que vai controlar o DNA, a vida interna dele, vai ser a luz do sol. Ele se expõe ao sol e vai receber a vitamina principal. Ele recebe o circulação do ar das correntes de vento durante o voo. Ele ventila. O vento entra no bico e respira. Ele tem as suas marinas, lógico. E no que ele está durante o voo, ele vai acolhendo as proteínas que tem realmente dentro desse ar. Ar puro. Porque ele está sempre acima de qualquer local que esteja fora da poluição. E a nossa poluição, quando vai ao horizonte, é tocada por ventos de chuvas. Então, antes dela chegar ao destino, já se dissipou. Porque quando ela forma aquele anel de cinza que tem no diâmetro da circunferência de sua cidade, ele cria uma bolsa gigante e fica impactado naquela região onde está emitindo os raios de poluição. Daí ele fica preso ali. Isso só acontece nas cidades. Nas roças, no interior, nas roças, só com aquela queima exagerada de roças de cana. Ou pega fogo nas matas, auxiliares nas matas de baixa, como é que se diz? Mata de catim, essas regiões de mata de cipó, essas regiões. Então, está muito seca e acontece realmente pegar fogo até através de um raio. É possível. Há probabilidade disso acontecer, como já aconteceu em várias partes do mundo. Então, irmão, não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilitar o sino, porque você vai ganhar distruções com esse canal. É muito bom ao bem-estar dos seus pássaros. É a mesma técnica de você pegar os seus pássaros e fechar a janela da tua casa, a porta da tua casa, fazer aqui, está fechado. Abrir as portas da gaiola, deixar com o pássaro, a curtida de casa. No canal, eu fiz um vídeo com ela solto. Mas já está subindo aí, hein? Um vídeo a respeito da cicatrização do rombo que a Níbia fez no pé dela. Para vocês verem a perfeição que ficou depois que se recuperou. Meu muito obrigado. Um beijo no coração. E fica com Deus, gente. Vamos que vamos. Chegou a hora, hein? Esse véi conversa demais.